A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhoras e senhores, muito bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública 20 de 2021. A ANEEL tem a satisfação de recebê-los de forma virtual para participarmos desta reunião, que tem como objetivo obter subsídios referentes à minuta de resolução normativa com a proposta de estabelecimento de critérios para a contratação de energia elétrica proveniente da geração distribuída, com o objetivo de reduzir despesas com a operação, manutenção dos investimentos no sistema de distribuição, e também discutir uma proposta da minuta do contrato de geração distribuída nos termos do decreto 5.163 de 2004. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública 40 de 2021, está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos em virtude dos efeitos da pandemia da Covid-19. Convido a todos para ouvirmos, em posição de respeito, o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado returante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria abaste, ó pátria salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio fêmeo De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu risone límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, envolve do pulo sul E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos franceses, como as mães gentil Pátria amada, Brasil Tchau! 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 Amado Brasil Microfone, doutor Sandoval Bem, eu estava dizendo Agradeço a equipe técnica da ANEL Que nos presenteou Aqui nessa manhã Com o hino nacional brasileiro Senhoras e senhores, a mesa Diretora desta reunião virtual É composta pelos Seguintes membros, por mim A condição de diretor da ANEL Presidente dessa audiência pública E relator do assunto em discussão O doutor Carlos Alberto Calisto Matar Superintendente de Regulação Dos Serviços de Distribuição O doutor Otávio Rodrigo Vaz Superintendente Adjunto De Regulação Econômica e Estudos de Mercado E pelo doutor Fernando Soares Ferreira Miranda Secretário desta audiência pública Estamos com a presença do corpo técnico E diretivo da agência Nesta manhã Evidenciando nosso compromisso Com as justas expectativas Da sociedade Para a discussão do tema Na manhã de hoje Lembro que os servidores da ANEL Que auxiliam na realização Desta audiência pública Possuem grande capacitação técnica E o comprometimento Com a transparência e o interesse público Sobretudo com a satisfação Dos consumidores de energia elétrica Senhoras e senhores Também queria destacar A participação Nesta audiência pública Do doutor Daniel Vieira Assessor da diretoria E o assessor responsável Por conduzir este processo No nosso gabinete Mesmo comprometido Mesmo comprometido Mesmo comprometimento De cada uma das senhoras e dos senhores Consumidores de energia elétrica Que estão hoje Dedicando parte importante Do seu dia A esse relevante exercício De cidadania Assim Senhoras e senhores Registro a importância Para a ANEL Da realização Desta audiência pública Pois a ampla consulta A sociedade É um importante instrumento De apoio Ao processo decisório Da agência Que precede A expedição De nossas principais decisões Essa reunião virtual Obedecerá Os seguintes procedimentos Como já passado Um vídeo institucional Sobre como participar Das audiências públicas Teremos na sequência Da minha fala Apresentação técnica Realizada pelo doutor Aimoré de Costa Alvin Filho Especialista em regulação Da superintendência De regulação econômica Estudos de mercado E também do doutor Marco Aurélio Lenzi de Castro Especialista em regulação Da superintendência De regulação Dos serviços De distribuição E cada uma Contará com 15 minutos De duração Também Será Dedicado Cinco minutos Para a participação Dos representantes Da sociedade Inscritos Previamente Na presente Audiência pública O encerramento Dessa reunião Está previsto Para as 12 horas Do dia de hoje São senhoras e senhores Passaremos agora A apresentação técnica Feita pelo servidor Aimoré Alvin Especialista em regulação Da superintendência De regulação econômica Estudos de mercado Doutor Aimoré O senhor tem cinco minutos Para a sua exposição Senhoras e senhores Bom dia Meu nome é Aymoré Alvin Filho Sou especialista Em regulação Da SRM E apresentarei As principais propostas Para o aprimoramento Da regulação Da contratação De geração distribuída E para o modelo De contrato De geração distribuída Considerando o disposto Num marco legal pertinente Especialmente na portaria MME 65 de 2018 A contratação De geração distribuída Foi instituída Pela lei Número 10.848 De 2004 Regulamentada Pelo decreto 5.163 De 2004 E regulada Pela resolução Normativa Número 167 De 2005 Sendo que Novas condicionantes Foram definidas Na portaria MME Número 65 De 2018 Entre as quais A utilização De um modelo De contrato CGD Aprovado Pela ANEL As propostas Que apresentaremos Visam aprimorar A resolução 167 De 2005 Visando ajustá-la A portaria MME Número 65 De 2018 E torná-la Ainda mais Aderente A lei 10.848 Ao decreto 5.163 Aos contratos De concessão Das distribuidoras E as demais Normas superiores Considerando o disposto Num parecer Da Procuradoria Federal Número 7 De 2021 Que se encontra Juntado Aos autos Do processo Assim sendo Partimos Das seguintes Considerações A contratação De geração Distribuída É uma opção Para a distribuidora Atender Necessidade Energética Que deve ser Realizada Observando o princípio Da modicidade Tarifária A GD Pode também Ser contratada Como solução Técnica Inclusive Para a postergação De investimentos Na rede Desde que seja Demonstrado Que é a alternativa De menor custo Global Deve ser realizada Mediante chamada Pública Com oportunidade De participação A todos Os potenciais Interessados Devemos Ser incentivada A concorrência Essas considerações Suscitaram As seguintes Condicionantes Para a nossa Proposta De aprimoramento A distribuidora Deve evitar A contratação De GD Havendo risco De sobrecontratação Exceto No caso De alternativa De menor custo Global Para a solução Técnica Não deve Descontratar Energia Para que seja Substituída Por um contrato De GD Mais caro Por exemplo Um contrato Bilateral Regulado Não deve Contratar GD Havendo possibilidade De oferta De energia Mais barata No caso Da GD Ser alternativa Para a solução Técnica Deve comprovar Que se trata Do menor custo Global Por fim A receita De venda Deve ser Baseada Exclusivamente No montante De energia Gerado Conforme Determinado Pela portaria MME Nº 65 De 2018 Assim sendo As principais Propostas Para o aprimoramento Da resolução 67 De 2005 E para o modelo De contrato Geração Distribuída São Avaliação Pela ANEL A época Da chamada Pública Quanto à carga E quanto ao Portfólio De energia Contratada Isso para mitigar O risco Do consumidor Custear Uma GD Em um cenário De sobrecontratação Carência De 730 Dias Para participação Em chamada Pública De empreendimento Que lastreou O contrato Regulado Resolvido Antes do final Da vigência Isso para evitar A substituição De um contrato Mais barato Por um contrato De GD Mais caro Lastreado Pela mesma usina Possibilidade De participação Somente De agentes De geração Que não forem Parte relacionada Da distribuidora E a chamada E a chamada Pública Deve ser Aberta A todos Empreendimentos Que possam Serem Enquadrados Como GD Exceto No caso De alternativa De menor Custo Global Para a solução Técnica Isso para Aumentar A competição E possibilitar O menor Preço Possível Continuando No caso De GD Para a solução Técnica Deve ser Encaminhado Relatório Comprovando Se tratar Do menor Custo Global Após Publicação Do resultado Definitivo Da chamada Pública Participação De empreendimentos Autorizados Ou com DRS No caso De BCH Ou DRO No caso Das demais Fontes Desde que Estejam Com o torga De autorização No momento Da assinatura Do CGD Inclusive Para empreendimentos Com capacidade Instalada Não superior A 5 megawatts Como Vem sendo Exigido Nos atuais Leilões De energia Nova Resolução Do contrato De GD No caso De Atraso Na entrada De operação Comercial Superior A 90 Dias Do início De suprimento Ou Entrega De energia Inferior A 50% Do montante Contratado Por 4 períodos De apuração Consecutivos Cada período De apuração De 12 meses Isso Para que? Para mitigar O risco De frustração E continuando No caso Agora Estritamente Da GD Contratada Para Fins Energéticos No caso Da frustração De produção Da GD Contribuir Para uma Eventual Exposição Negativa No mercado De curto Prazo A parcela Correspondente Será Considerada Exposição Voluntária Porque Se trata Do exercício De uma Opção Da distribuidora A quantidade De energia Sazonalizada Será igual Ao menor Valor Entre o montante Gerado E o montante Contratado No mês De apuração E a quantidade De energia Modulada Será igual Ao menor Valor Entre o montante Gerado No período De comercialização E a potência Associada Os itens 2 e 3 Se devem Ao fato Da receita Do gerador Depender Exclusivamente Do montante Gerado Não sendo Admitido A entrega Não sendo Admitido A entrega Mediante Contratos Com terceiros Agora Para o caso De GD Para soluções Como alternativa De solução Técnica Problemas Elétricos No caso Da frustração De produção Da GD Contribuir Para uma Eventual Exposição Negativa No mercado De cultur Prazo Nesse caso Para a solução Técnica A parcela Correspondente Será considerada Exposição Involuntária A destruidora Deve definir Quantidade máxima De energia Anual A sazonalização E a modulação E penalidades Ao agente gerador No caso De não atendimento Que devem ser Proporcionais Ao maior valor Entre o preço Do contrato E o valor médio Do PLD Do período Isso considerando Que o objetivo Nesse caso É solucionar Um problema elétrico E as penalidades Eventualmente Aplicadas Serão revertidas Integralmente A amorticidade Tarifário Bem Aqui eu termino A parte Da SRM Muito obrigado Pela atenção E passo a palavra Para o colega Da SRD Que vai apresentar Sobre a análise Do menor custo Global Para os casos De contratação De GD Para a solução De questões técnicas O meu nome é Marco Aurélio Especialista em regulação Eu vou apresentar Uma alternativa Ações de operação E manutenção O investimento Em ativos Da rede de distribuição Com meio de chamada pública Realizada nos termos Do decreto 5163 de 2004 No Brasil O investimento Da distribuidora Nesses locais O início do suprimento Está previsto Para 2025 A Coppel Publicou O edital Chamada pública Em novembro de 2020 O resultado Previsto Está Para ser publicado Em setembro de 2021 Os contratos Devem ser enviados Para aprovação Da ANEL Acompanhados Dos estudos Que demonstrem Que os benefícios Técnicos e econômicos Superam os custos Adicionais Da contratação De energia Quando comparados Com o preço médio De compra De energia De distribuidor Que é o PEMIX Constituintes Na alternativa De menor custo Global Nessa audiência Propomos Um novo conceito Que é a alternativa Ações de operação E manutenção Ou investimentos Em ativos Da rede de distribuição Significa a adoção De solução Técnica e econômica Pela distribuidora Para obter A melhoria Dos indicadores De qualidade De energia Redução Das perdas técnicas A redução Do carregamento Dos alimentadores E substações A melhoria Do perfil De tensão De alimentadores Ou aumento A confiabilidade Do suprimento De energia elétrica Aos consumidores Para contratação De energia Como alternativa Ações de operação E manutenção Ou investimentos Em ativos Inclusive Com discriminação De fonte energética Ou região A distribuidora Deve encaminhar A anel Após a publicação Do resultado Definitivo Da chamada pública Relatório Demonstrando Que essa opção Representa Menor custo global A distribuidora Deve demonstrar Que a contratação Que a contratação De energia Alcançará Pelo menos Um dos seguintes Objetivos Melhoria Dos indicadores De continuidade Conformidade E qualidade De energia Redução De perdas técnicas Redução No carregamento De alimentadores E substações Melhoria No perfil De tensão De alimentadores Ou aumento Na confiabilidade Do suprimento De energia Para subsidiar A análise Da anel Dos contratos De geração Distribuída A distribuidora Deve demonstrar Que os benefícios Técnicos E econômicos Superam Eventuais Custos Adicionais De contratação Da energia Quando comparados Com o preço Médio De compra Que é o P-Mix Constituindo-se Uma alternativa De menor Custo global A análise De custo-benefício Se realizada Pela distribuidora Deve considerar O P-Mix Vigente No ano Em que forem Celebrados Os contratos Com o objetivo De padronizar A comparação Entre as alternativas Disponíveis Deve-se tomar Como caso Base O cenário Atual Considerando Que nenhuma Cobra Ou ação Seria realizada Durante o período De estudo Para melhorar Os indicadores Atuais De qualidade Ou atendimento De novas cargas A análise Econômica De todas As alternativas Deve considerar O mesmo horizonte De tempo Limitado A 10 anos Deve-se calcular O valor presente Dos custos E dos benefícios De todas As alternativas Quando comparadas Com o caso Base Considerando-se O UOC Como taxa De desconto E escolher A alternativa Que apresente O maior Valor presente Líquido Para análise De custo Benefício Devem ser Considerados A redução Dos montantes De compensações Pagas Aos consumidores Por ultrapassagem Dos limites Regulatórios Dos indicadores De conformidade De tensão E de continuidade Dos montantes Anuais De energia E demanda Não faturados Dos consumidores Em função De interrupções Dos serviços Eventuais reduções Nos custos De operação E manutenção Devido a redução Da duração E frequência De interrupções Ou melhorias Na tensão A postergação De obras Ou melhorias De reforços Na rede Incluindo Eventual aumento De perdas técnicas E gastos Com operação E manutenção Dos novos ativos E todos os custos Adicionais Envolvidos Na contratação Da geração distribuída Com destaque Para o valor Da energia contratada Caso o valor Da energia contratada Seja superior Ao P-Mix A diferença Deve ser considerada Como custo Durante todo O período De análise Se a estrutura Estiver sobrecontratada Deve-se considerar Como custo O valor integral Da energia contratada Na chamada pública Outros custos E benefícios Quantificados E diretamente Associados As alternativas Avaliadas Poderão ser considerados Para a estrutura Na análise De custo-benefício Desde que sejam Devidamente Justificados Para a elaboração Dos editais Da chamada pública A estrutura Deve observar As seguintes diretrizes O edital Pode prever Um número mínimo De horas De operação Ininterrupta Das centrais Geraduras Tendo como referência O tempo médio De atendimento Da estrutura Naquela região O edital Deve conter Os requisitos De proteção E parâmetros Técnicos Para os casos De operação Ilhada Se aplicável Assim como Informar Quais são As normas técnicas Que devem ser observadas Pelos acessantes Incluindo Prodiche Normas técnicas Da BNT E normas Da concessionária Na definição Dos requisitos E parâmetros Técnicos A estrutura Pode estabelecer Critérios específicos Para a geração Distribuída Ser contratada Podendo especificar Atributos adicionais Estipular restrições De conexão Definir as flexibilidades Operativas Necessárias Ou afastar Proteções gerais Que precisam No Prodiche Ou em suas normas técnicas E o edital Deve prever As penalidades Aplicáveis Às centrais Geradoras Em caso De descumprimento Da operação Interrupta Quando aplicável Ou em caso De descumprimento Dos critérios técnicos A estrutura Deve enviar Relatórios anuais A ANEL Durante a vigência Dos contratos Celebrados Comparando Os benefícios E custos Acumulados No período Com os valores Estimados Previamente A aprovação Dos contratos Justificando Eventuais desvios A ANEL Avaliará O reconhecimento Dos contratos Celebrados Em todos os processos Tarifários Durante o período De vigência Se referir os contratos Obrigado Olá pessoal Bom dia Meu nome é Daniel O diretor Sandoval Pediu que eu pudesse Substituí-lo Que ele teve O imprevisto agora Mas ele vai continuar Acompanhando a audiência E pediu só Que eu pudesse Continuar aqui Esse bate-papo Com vocês Queria então Começar Agradecendo Ao Marco Aurélio E ao Oi Moré Pelas apresentações Muito obrigado Foram bastante Elucidativas Acho que ajudaram Bastante a dar o tom Da nossa discussão Agora Então vamos Para as contribuições E a primeira Contribuição Que a gente queria Exibir É a do Presidente Executivo Da Associação Brasileira De Recuperação Energética De Resíduos Seu senhor Yuri Tsi Bom dia Bom dia Senhores diretores Venho aqui Em nome da ABREM Trazer a contribuição Para a consulta Pública número 40 De 2021 Sobre a geração Distribuída De chamada Pública Inicialmente Cumpre Ressaltar Que a recuperação Energética De resíduos Seja por meio Do tratamento Térmico Do tratamento Biológico Que gera o biogás Energia elétrica Pelo tratamento Térmico O vapor Ela está dentro De todas essas ODS A primeira dela É a reticação Da pobreza Nós trabalhamos Para a industrialização Da gestão De resíduos O que melhora As condições Dos catadores De acicláveis Tão miseráveis Hoje em dia Isso também melhora A agricultura Sustentável Por meio Da produção De biofertilizante E adubo Do tratamento Biológico Dos resíduos Melhora a saúde Pública E o bem-estar Da população Porque o Brasil Gasta 5,4 bilhões Por ano No tratamento De saúde De pessoas Que tiveram Contato inadequado Com o lixo Urbano Resíduo Sólido Urbano Segundo dados Da International Solid Waste Association De 2015 Nós também Trabalhamos Para melhorar Água potável Seriamento Recuperação Energética É seriamento Atividade De gestão De resíduos Para substituição Da disposição Em aterros sanitários Que causam Como sabemos Problemas Na contaminação Da água Isso não ocorre Com as modernas Usinas Waste to Energy Ou de recuperação Energética Gera energia limpa São classificadas Pelos organismos Internacionais Como energia limpa Biogás E waste to Energy Há trabalho crescente Crescimento econômico Indústria Estrutura Inovação Tudo está envolvido No mercado Que nós Atendemos Também com cidades E comunidades sustentáveis Gestão sustentável De resíduos Consumo e produção Responsáveis É propriamente A economia circular Como diz o próprio símbolo E a economia circular Não admite mais Aterros sanitários E sim A recuperação energética Da fração Não reciclável Dos resíduos A ação contra a mudança Do clima As usinas Do waste to energy Reduzem oito vezes As emissões De gases De feitos de estufa Comparado Com aterros sanitários Que faz a captura Do metano Do biogás E a água na vida Ela é muito mais Preservada Com a não disposição De plásticos Oceanos Microplásticos São decorrentes Da má gestão De resíduos E da falta Da recuperação energética Que também reduz Os aterros sanitários Então entra a vida terrestre Com essas considerações Eu coloco aqui Que os RSU emite De 3 a 5% Das emissões totais De gases de efeito estufa No planeta No Brasil É 4% O metano É 25 vezes mais Do cívico CO2 Então portanto É melhor fazer O processo de queima Incineração Do que o enterramento E por isso Que o quinto relatório Do IPCC Traz esse dado Já colocado E também Quero colocar No mundo A gente tem 2.448 usinas Em operação E no Brasil Não temos nenhuma Então é muito importante Que a ANEL Messe esforços Para viabilização Da recuperação energética Ainda mais Quando nós temos Uma lei federal Que assim Traz essa possibilidade Aí 98% Das tecnologias São por incineração Que é combustão Leite fludizado A lei da privatização Da Eletrobras 14.182 Alterou A AGD Chamada pública E a nota técnica O voto E o parecer Não consideraram Essas alterações Pelo contrário As alterações Na lei São manifestamente Contrárias Ao que consta Na nota técnica No voto E no parecer jurídico Não há nenhuma margem Para a ANEL Trabalhar com o custo global Porque não compete A ela calcular o preço A nova lei é clara Para fins de repasse De custo Devem ser observados Os VERES Definido pelo MME E a regulação Da ANEL Então a regulação Da ANEL Tem que ter Amparo legal Não há nenhuma competência Que diga Para a ANEL Que ela pode Fazer o custo global Nesse modelo De contratação Não tem previsão Na lei Então isso é Excesso do poder Regulamentar Isso é o que a gente Chama de usurpação De competência No termo jurídico Claro que a ANEL Tem muita competência No que faz Mas o termo jurídico Seria violação De usurpação De competência legal Definida na lei O que incorre Em ilegalidade Descumprimento da lei Por melhor que seja A intenção da ANEL Em proteger Qualquer incremento De custo Aos consumidores E as distribuidoras Não é o que a lei diz A lei não dá Essa prerrogativa Para a agência Pelo contrário Ela diz que será A EPE Que vai calcular E deverá ser aprovado Pelo Ministério De Minas e Energia Não há participação Da ANEL No custo E o custo Está aqui Para fim de repasse De custo Deve ser observado O que? Unicamente Os valores anuais De referência Os VRES Não existe outro parâmetro De custo E não existe competência Para a ANEL Para calcular Nenhum fator De redução Desse custo A ANEL Simplesmente Pegou todos os VRES Da portaria 65, 2018 Essa agência Com todo o respeito Mas fez uma média Calculando o custo global E baixou para 420 Isso inviabiliza completamente O trabalho Que nós estamos fazendo Para resíduos sólidos Urbano Como sabemos O custo é um pouco Mais elevado Mas ela traz elevados Benefícios ambientais E sociais Para a sociedade A gente tem aí O biogás também Que também nós defendemos E aqui é muito claro A ANEL Para fim de repasse Dos custos De aquisição De energia elétrica Previsto na linha A Do inciso 2 Parávulo 8 Estabelecer a regulação específica Considerando o preço Resultante Da onde? Da chamada pública Essa chamada pública Considera o VRES É isso que deve ser feito É isso que deve ser feito Há um encadeamento Claro Expresso e nítido Que não cabe A ANEL Definir preço E como a gente Pode ver aqui A ANEL também diz Que as fontes Podem concorrer entre si Isso não está previsto Na nova lei Está escrito A possibilidade de escolha Das fontes De geração concorrente A distribuidora pode escolher Qual é a fonte Que ela quer Para aquele caso específico Para aquela situação específica Que tem um interesse sistêmico Um interesse ambiental Um interesse social Um interesse Para a população De gerar aquela energia específica Então a recuperação energética Ela tem elevados atributos São usinas com 93% De fator de capacidade Se situam no centro de carga E são energia limpa É a termoelétrica mais limpa Hoje em existência Por conta dos modernos filtros Que são instalados Para evitar Que as dioxinas e furanos Da queima do lixo Contamine Façam emissões atmosféricas Então por isso Esses modernos sistemas De filtragem Tornam a fonte Mais limpa Hoje existente O custo É claro Há um incremento Desse custo Mas há um interesse sistêmico Em gerar Uma quantidade De 30, 50 megas No centro de carga Então essa geração Distribuída Ela tem uma importância Enorme Para o país E como nós demonstramos aqui Nós reiteramos Pela retirada Do processo de pauta Para que haja Uma reanálise Completa Desse processo Pela nota técnica Pelo parecer jurídico Para que possa A ANEL Verificar Que não há espaço Para ela Reduzir o preço E dizer que todas as fontes Concorrem entre si Essas duas questões Não podem ser feitas Porque isso Na verdade Nem estava previsto Na lei anterior Isso foi uma interpretação Que a ANEL fez Que agora A lei Veda completamente Muito obrigado Eu agradeço muito A participação Do senhor Yuri Muito obrigado Senhor Yuri Para nos trazer Um tema tão relevante Tanto do ponto de vista Ambiental Quanto também do ponto de vista energético Queria só fazer um comentário Com relação A lei É porque Eu preciso ver as datas Certinhas da lei Para relembrar Mas se não me engano A lei saiu Foi assinada Um pouquinho depois Da instrução Desse processo Então é claro Que agora Durante essa Consulta pública E quando for fechada A consulta A nova lei Vai ser levada Em consideração Mas muito obrigado Pelos seus comentários Pela sua interpretação Da lei Para que a gente possa Avaliá-la Com cuidado agora Vamos então Para a apresentação Do senhor Zilmar de Souza Que é responsável Pela área de energia Da União Da indústria De cano de açúcar A única Olá Meu nome é Zilmar José de Souza Sou o responsável Pela área de energia Aqui na única União da indústria Da cano de açúcar Primeiramente Parabenizar Toda a diretoria Da ANEL Em especial O doutor Sandoval Feitosa Que é o responsável Que é o diretor Relator do processo E a toda a sua Equipe Parabéns Por tratar De um tema Tão importante Como é O recurso energético Distribuído E a sua contratação Pelas distribuidoras A principal Contribuição Da única A outras Contribuições Que vamos apresentar Na escrita Na contribuição Formal A ser enviada Mas neste vídeo Gostaríamos De salientar Uma principal Contribuição Que seria A possibilidade De a cada ano Talvez no primeiro Trimestre de cada ano Antes da contratação Ou da ocorrência De leilões de energia existente De energia nova E leilões de fontes alternativas Que a ANEL Pudesse dinamizar Para poder Nesse início O pontapé Em que esse mecanismo Estará à disposição Da distribuidora Poder ser Mais reconhecido Ou ser mais Bem utilizado Pelas diversas Distribuidoras No país E assim Podemos descobrir Gerações Locais Recursos energéticos Distribuídos Que vão certamente Ajudar O mercado Consumidor E trazer Benefícios Tarifários Para todos Então Essa seria A principal Contribuição Da Única E novamente Só tenho a agradecer A oportunidade E um bom trabalho A todos Muito obrigado Zilmar Pela contribuição De vocês Da Única Com certeza A gente vai avaliar Com bastante carinho Essa proposta E vamos agora Para o diretor técnico E conselheiro Da Associação Brasileira De Geração Distribuída Senhor Joaquim Rolim Sou Joaquim Rolim Diretor técnico Da BGD Associação Brasileira De Geração Distribuída Cumprimento O diretor Doutor Sandoval Feitosa Que é o relator Da Consulta Pública 040 E da Audiência Pública 020 Cujo objetivo São as chamadas públicas Para a contratação De Geração Distribuída Os moldes do decreto 5163 2004 Então gostaríamos de Primeiramente Parabenizar A ANEL Pela iniciativa Que tem grandes benefícios Para o sistema elétrico E para os consumidores Visto que O transporte de energia Direto de energia Demo a energia Em locais específicos De cada área de concessão Poderá Reduzir Despesas de operação E manutenção ou mesmo postergar investimentos, além de poder contribuir com a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia. Então, nós gostaríamos de ressaltar pontos importantes desse momento. Quanto mais rápido conseguimos implementar esta iniciativa, mais rápido poderemos contribuir, inclusive, com essa crise hídrica que estamos vivendo esse ano, pois cada quilowatt-hora gerado pela geração distribuída é um quilowatt-hora a menos que precisará ser extraído, vamos dizer assim, dos reservatórios das hidrelétricas, contribuindo, então, para se minimizar a necessidade de geração hidrelétrica. Todos sabemos que precisamos diversificar mais a matriz de geração de energia elétrica brasileira, pois, atualmente, 60% da geração é oriunda das usinas hidrelétricas. E nós temos aqui que ficar torcendo e rezando para São Pedro para que, a partir de novembro, possamos ter um aporte adequado de energia nos reservatórios. Então, a geração distribuída, tanto nos moldes, da geração do Decreto 5.163-2004, com uma geração distribuída da Resolução 482 da ANEL, e agora do Projeto de Lei PL 5829, são, vamos dizer assim, são duas opções, duas alternativas muito relevantes para poder propiciar geração de energia nesse momento que tanto precisamos. precisamos apresentar mais geração renovável, as chamadas renováveis variáveis, como a geração solar e eólica. Então, especificamente nessa audiência pública, nós precisamos reforçar a importância do aumento que é possível através da geração distribuída, como em termos de confiabilidade, de resiliência, de continuidade, com a possibilidade de melhoria significativa em locais específicos, tanto do DEC quanto do FEC. São os indicadores da qualidade do serviço prestado, assim como com o sinal de tensão, que caracteriza os requisitos do produto fornecido aos consumidores de energia elétrica. Então, as micro-redes que podem ser implementadas nesse conceito irão trazer muitos benefícios. Então, nós da ABGD pretendemos enviar contribuições formais no prazo previsto, que é até o final desse mês de agosto, mas gostamos, nesse primeiro momento, de ressaltar a importância dos requisitos propostos, pautados nos conceitos e nos preceitos de publicidade, transparência e igualdade, que as chamadas públicas possam atrair investidores, possam beneficiar distribuidoras na qualidade do serviço prestado e, consequentemente, os próprios consumidores, pois sabemos que a redistribuição, principalmente em regiões mais longínquas, há necessidade de reforço em termos da qualidade do serviço prestado. Então, mais uma vez, parabenizamos a ANEL pela iniciativa, ao diretor Sandoval Feitosa, aos demais diretores, e nos colocamos à disposição para contribuir com essa importante ação que está sendo implementada. Agradeço ao senhor Joaquim e a gente passa agora a palavra ao senhor Leonardo Caio, que é da Associação da Indústria de Cogeração de Energia. Vamos ouvir o Leonardo da COGEM. Vamos lá. Sou Leonardo Caio, representando a COGEM, Associação da Indústria de Cogeração de Energia, e venho trazer algumas contribuições frente à consulta pública 040 da ANEL sobre critérios para contratação de geração distribuída. Inicialmente, gostaria de parabenizar ao diretor Sandoval Feitosa por toda essa iniciativa. A primeira contribuição que a COGEM traz é para que a ANEL possa avaliar a contratação da geração distribuída através das chamadas públicas antecedendo os leilões de energia nova, com o propósito de direcionar geração aonde o setor necessita de reforços elétricos. A segunda contribuição é que, dentre os critérios para a contratação da geração distribuída, além de buscar o menor custo global, também sejam avaliados o atendimento de novas cargas, sejam avaliados também quais são os quesitos técnicos necessários para prover uma segurança ao sistema elétrico, trazendo aí um sistema mais robusto. E como terceira contribuição, a COGEM sugere que os contratos sejam aprovados pela ANEL até um prazo de 30 dias depois de celebrada a chamada pública. Muito obrigado, agradeço a atenção. Obrigado, muito obrigado, Leonardo, pela participação, pela contribuição da COGEM. E a gente passa, então, agora a palavra para o superintendente de Smart Grid e projetos especiais da Companhia Paranaense de Energia, da Copel. É o senhor Júlio Omori. Vamos lá, Júlio. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar, então, também a ANEL pela iniciativa, comandada pelo diretor Sandoval e toda a sua equipe que está fazendo um trabalho excepcional dentro dessa condição, que para nós aqui da Copel vai em linha uma pergunta. Como maximizar os benefícios da geração distribuída? É um movimento que tem acontecido de forma muito abrangente aqui no Brasil e fora também do Brasil. E nós percebemos que os benefícios, eles já acontecem. Em alguns pontos até, de forma localizada, trazendo dificuldades. Mas o potencial de uma organização e de poder indicar alguns pontos de melhoria, principalmente no que foi comentado aqui, no aspecto técnico, como ajudar o sistema elétrico, nós entendemos como sendo uma ferramenta que está nas nossas mãos utilizar e utilizar bem. Nós, aqui na Copel Distribuição, estamos desenvolvendo, então, um sandbox, um piloto regulatório com um acompanhamento muito próximo da ANEL. E queria rapidamente dizer que a nossa maior motivação é a qualidade, a melhoria da qualidade do fornecimento de energia aos consumidores. Observando o sistema elétrico, nós analisamos potenciais aplicações de geração distribuída onde o nosso sistema é extremamente frágil. É um sistema que, historicamente, tem uma infraestrutura desproporcional a grandes centros e que a geração distribuída, entrando nesses pontos, poderia trazer melhoria na qualidade do fornecimento de energia, principalmente quando você compara a outros investimentos necessários, principalmente para melhorar o DEC e o FEC, via aumento na melhoria da infraestrutura. Então, a nossa proposta foi a constituição de microredes. Está intrínseca aí dentro do contexto da audiência e as microredes, então, proporcionariam, principalmente, uma possibilidade de operação ilhada. O que nós percebemos? Simulamos alguns casos e acabamos tendo resultados excelentes da geração distribuída, causando e proporcionando melhoria no nosso sistema, ou seja, podendo ajudar como um todo na qualidade do fornecimento de energia, democratizando essa condição numa área de concessão. Então, os pontos aqui de sugestões e melhorias são relativamente bem incisivos, porque entendemos que a proposta está bem delineada, mas ela primeiro vem nessa questão do ilhamento. Nós entendemos aí que seria importante termos também mecanismos que garantam que, durante o ilhamento, eu possa ter, então, uma potência que eu possa confiar e que possa contar para atingir aqueles benefícios. Então, por isso, estabelecer também, contratualmente, penalidades eventuais por questões vinculadas a não cumprimento daquela potência esperada. Com relação às fontes, é natural isso. Algumas fontes, elas não têm condições de manutenção de potência. Então, naturalmente, é o que nós acabamos trabalhando no nosso projeto. Teriam que estar atrelados aos sistemas de armazenamento de energia. Acho que isso está aberto ao valor da venda de energia. Caso tenha que cumprir essa função no sistema, teria que estar considerando também a possibilidade do armazenamento dessa energia. A segunda frente de contribuições vão na linha do retorno e dos benefícios que a geração distribuída pode trazer para o sistema. Então, nós entendemos que, para a medição da melhoria da qualidade do fornecimento de energia, o que nós temos de compensação do DIC e FIC e de MIC, sem dúvida, é o que está mais sólido e consolidado em termos de retorno frente a uma melhoria, reduzindo, então, uma compensação. Mas nós entendemos que caberia uma evolução no conceito, na linha da energia não distribuída, ou seja, que também apega a um aspecto social do não fornecimento dessa energia e que poderia também potencializar alguns empreendimentos em locais mais críticos. Entendemos também que tem um retorno interessante do ponto de vista da melhoria do fator de potência. Claro que, indiretamente, isso é considerado a postergação, talvez, da implantação de um banco de capacitores ou até mesmo pela redução das perdas, mas incluiria dentro das possibilidades, assim como para a melhoria do sistema elétrico ter uma potência firme em determinadas situações, as possibilidades da própria distribuidora interagir e poder trabalhar com o acessante de geração no sentido de poder controlar o fator de potência. Nós entendemos que um dos grandes problemas da geração distribuída pode ser a sobretensão. Então, essa interação, estabelecendo alguns ranges de controle externo do fator de potência, muito parecido com uma ideia de serviço ancillar, poderia estar sendo trabalhada também dentro das chamadas particulares e o estabelecimento dessa relação comum entre a compra de energia e o comprometimento de alguns requisitos operacionais para ajudar o sistema elétrico. E, por último, também de forma muito genérica, nós entendemos que existem ainda alguns riscos para as distribuidoras, quer seja na questão da compra da energia, da dificuldade de manutenção também desse montante, de alguns aspectos marginais da sobrecontratação que talvez possam, a gente possa evoluir no sentido de deixar mais atrativo que as distribuidoras participem, em nosso caso aqui, na copia ou distribuição essa nossa subfíria. E para finalizar, entendo que tem um link muito forte com a tomada de subsídio 011 que também está aberta, por isso nós pretendemos fazer um trabalho de contribuição muito forte tanto na CP40 como a tomada de subsídio 011, onde a própria ANEEL propõe novos cenários e modelos regulatórios para inserção de recursos energéticos distribuídos, não só na questão das micro-redes, mas na possibilidade de utilizar o conceito das virtual power plants, ou seja, como que a distribuidora do futuro e nós aqui da Coppel estamos trabalhando com esse objetivo, faremos essa transformação de uma empresa somente de fio com uma empresa que possa fazer exatamente o que está nessa proposta da CP40, que é a gestão energética de todos esses recursos energéticos distribuídos em prol do sistema elétrico, deixando ele cada vez mais robusto e otimizado. Então, agradeço a possibilidade de fazer essa manifestação. muito obrigado, agradeço ao senhor Júlio, que deu, além de uma fala bastante técnica, bastante motivadora para a gente, né? A Coppel foi uma empresa pioneira que já apresentou uma proposta de um sandbox que está sendo implementado e que está ajudando bastante na construção desse regulamento mais geral, né? E aí, esses pontos muito interessantes da fala do senhor Júlio com relação às grandes possibilidades dessa compra e venda de energia proveniente da geração distribuída, que pode ajudar na qualidade, pode ajudar na redução de perdas, pode ajudar na postergação de investimentos e pode ajudar também na evolução tecnológica, né? Com armazenamento, com formação de microredes, com prestação de serviços ancilares para melhorar o fator de potência e essas microredes, essas questões também podem ser potencializadas com tarifas modernas e aí a gente convida vocês a contribuírem também na consulta pública, eu esqueci o número, mas é a consulta pública que trata de sandboxes tarifários, que seria para a possibilidade de aplicações de tarifas diferentes para os consumidores, que daí isso poderia resultar em uma resposta da demanda mais adequada e uma otimização do uso da rede, que também seria, por sua vez, potencializada com o advento de veículos elétricos, então tem uma área muito grande para ser explorada e que vai representar o futuro do setor elétrico, né? Então a gente agradece muito a contribuição do Júlio, a contribuição de todos os demais, com relação à contribuição do senhor Iuri, eu queria só fazer um comentário, que ele muito bem lembrou da lei número 14.182, e eu fui só ver as datas, a lei é de 12 de julho, e essa nossa audiência pública abriu no dia 2 de julho, então ela já tinha sido aberta 10 dias antes da lei sair, então por isso que a lei não foi considerada nos documentos e nos votos e tal, mas evidentemente esse texto da lei tem que ser considerado agora para a análise junto da análise das contribuições, tá bom? Então muito obrigado, muito obrigado pelas contribuições de todos, e já que a gente não tem outros inscritos, queria só encerrar relembrando que essa consulta pública está aberta até o dia 31 de agosto, então semana que vem, então quem quiser e puder mandar contribuições vão ser muito bem-vindas, bem-vindas, então mandem as contribuições até 31 de agosto, semana que vem, por meio eletrônico ou por correio mesmo, que a agência vai analisar, e aí essas contribuições serão na consulta pública número 40 de 2021, tá bom? Basta acessar neopontogl.br e ir lá na área de participação pública, clicar em consulta pública e procurar a consulta de número 40. A gente agradece a participação de todas e encerre então essa reunião virtual. Bom dia para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.